Ah, pegou agora. Olha, gente, veja assim o descaso nosso aqui. Aqui é o bairro Almirante Tamandaré, né? Aqui é uma rua, uma canal. Veja só a sujeira da canal. Olha a polidão que tem aqui na canal. E nós vivemos assim, olha aí. A mercê das autoridades, né? Incompetentes, que não faz nada a o nosso favor. Então, a canal é descoberta, uma polidão, lixo é a beira da canal, mato, que eles não fazem nada. E tamo aí. As autoridades não fazem nada pela gente aqui. A gente vive a mercê do tempo. Só Deus mesmo, pra nos libertar de tudo isso. Vendo a rua, a avenida, diz que aqui é uma avenida. A canal sem proteção. As crianças brincam, cai dentro. Carro. Bicicleta. Moto. Tudo já caiu dentro. Gente mesmo. E aí, veja como é tudo aqui. Veja assim. Vou dar casa de menino. Tá vendo, gente? Será que tem alguém pra olhar por nós? Tem algum... Pra nos ajudar? Bateu. Nós somos cidadão de bem, pagamos nossos impostos, como o outro qualquer. Mas nós não temos nada que venha aqui para a nossa comunidade. A praça. Só tem meio montada de almendas, né? A praça, as ruas, tudo buracada. Os carros passam capaz de cair dentro da canal. Aqui não tem proteção de grade, não tem nada. Aqui é a beira da canal. Só tem mato. Aqui é o lixo. Não tem mais nada. Nós não temos nada.